FALAR DAKÍ FALAR DAKÍ A REGIÃO EM FOCO Boa tarde. Hoje pomos em destaque, como já é hábito, a imigração e os migrantes do Conselho. Os que buscaram um dia o sucesso, a mudança ou a aventura. Deixaram da terra de origem memórias e histórias que partilham e revivem em férias. Hoje, os que imigram para a Europa da União não são mais os imigrantes, como nos anos de 60, 70 e 80, são cidadãos da Europa. Esse novo conceito de cidadania saído do projeto de um espaço comum europeu, onde alguns assumem, mesmo por si ou descendentes, responsabilidades na administração pública, por eleição, mas outros, no entanto, estão em países que não integram esse projeto. Mudaram alguns hábitos, aculturaram e, principalmente, as gerações mais novas já não veem o país de origem como casa principal. O chamado período de ajustamento, ou da Troika, mudou o perfil dos que imigram. Deixaram o país na procura de melhores oportunidades e melhores salários. Há alguns milhares de portugueses melhor classificados da chamada geração milenialis. Também designados como Z ou Y novos conceitos sociológicos para definir esses perfis geracionais. E desses, 70% ainda pensam regressar, segundo um estudo do Instituto Nacional de Estatística de 2017. Da primeira geração, a maioria, e pusemos uma interrogação, regressam à sua terra de origem quando terminam a vida ativa, mas há também os que se fixaram no país de acolhimento. Este mês de agosto é o mais escolhido para as férias na terra, este ano ainda sem as habituais festas de acolhimento, devido à situação de emergência sanitária. Mas, recorde-se, as migrações não são só um fenómeno da sociedade portuguesa, nem só da atualidade. Existem desde a antiguidade, mesmo desde a pré-história, primeiro para o reconhecimento e a conquista, depois para a ocupação ou colonização. A imigração portuguesa começa com as descobertas e a necessidade de assegurar a posse do território encontrado, a Ilha da Madeira, o Brasil, a Ásia e a África foram os destinos, depois a Europa, a América e a Oceania. As razões económicas são as principais, entre outras, de natureza social, como razões da ordem religiosa e política para imigrar. Os portugueses migrantes são mais de 4 milhões e 600 mil nos cinco continentes, distribuindo-se por 28 países na Europa, 39 na África, 32 países na América, 22 na Ásia e 2 países na Oceania, sendo os mais importantes Europa, América do Norte e América do Sul. Assim, hoje pomos em destaque a imigração e os imigrantes de Vira do Minho, tentando perceber as visões das diferentes gerações de portugueses e as suas motivações, ainda com os condicionamentos e efeitos da atual situação de pandemia. Para isso convidamos Artur Mateus Brás, imigrado em França, mas português sempre, como faz questão de lembrar, e empresário com sucesso reconhecido pela imprensa Lusopress Magazine, uma revista de publicação mensal dedicada aos portugueses e às suas comunidades, num projeto iniciado em 2011 e denominado Portugueses de Valor, que permeia anualmente 10 portugueses que se destacam pelo seu percurso profissional, pessoal ou associativo, entre 100 nomeados. E em França também está nomeado entre 52 cidadãos de origem não francesa para receber uma das mais altas condecorações do país, que é a Legião de Honra. Também convidamos Tereza Dias, que é licenciado em Comunicação e com mestrado em Sociologia e que, conforme já aqui evidenciámos, fez um interessante trabalho sobre a imigração na Zona Norte, nas duas freguesias da Zona Norte do Conselho. Boa tarde, ambos, e obrigado por terem vindo. Sr. Brás, este é o momento do reconhecimento. Esta nomeação, ou as duas nomeações também em França, é um momento de reconhecimento de uma vida. Boa tarde a todos, portanto, obrigado pelo convite. Com certeza que esta nomeação é uma história de uma vida. portanto, não foi, foi feita passo a passo. E começou com pouco mais de 20 anos. Portanto, fui imigrante, emigrei para a França com 17 anos. Ainda menos. Muito cedo, comecei na minha carreira profissional a subir, de pequeno, de trabalhador como qualquer outro. Encarregado, com 19 anos, 20 anos, com todo o trabalho, com 22, cheguei a diretora da agência, tinha 27 anos. Aos 27 anos, regressei a Portugal, como é conhecido aqui em Vira do Minho, e comecei a investir nesta terra que é a minha. E que costumo lembrar. E nessa altura, portanto, era um jovem. Um jovem, mas com uma dinâmica extraordinária. E com alguma visão, e pronto, muita vontade. Qual era a principal motivação? A motivação é... O que aquilo levava? Não sei, com certeza, é que essa motivação nasce com a pessoa. E eu queria ser, pronto, tinha aquela maneira de ser, ser sempre mais, e aliás, ainda hoje, com os 73 anos, em breve, ainda continuo com a missão. Pronto, não sei até quando, enquanto tiver saúde, isto nasce na pessoa e esta dinâmica está sempre presente. O Sr. Brasco, lembra, portanto, o tempo do salto? O tempo da imigração a salto? E foi nesse período que foi? Eu, infelizmente, fui para a França com um passaporte, não é? Mas não acontecia com muitos portugueses nessa altura. Era complicado, a maior parte ia com os passadores, com conhecimento de vários, não é? Os mais novos, talvez, já se não lembram disso, mas era um momento de andamento do seu azar, eram aquelas dificuldades a sair do país, e, portanto, nessa altura, a única solução... Em tempo de guerra também? A única solução que havia era encontrar uma solução para ir para fora, ganhar a sua vida melhor, ensinar uma vida melhor, que não era o caso aqui em Portugal nessa altura. E eu, felizmente, fui com o passaporte, felizmente também estudei até o quinto ano, e, portanto... Esteve na escola Carlos de Amarante, aqui em Portugal? Bom, de maneira que quando fui para a França, já falava um bocadinho francês. Não teve, portanto, a dificuldade da maior parte dos portugueses da época, a mesma dificuldade daqueles que não levavam sequer nenhum conhecimento de língua? Pois, com certeza. A maior dificuldade que eu tive foi quando saí da casa dos meus pais com 11 anos, e isso também foi um elemento importante para mim, que foi a maior dificuldade que eu tive naquela altura, e era muito jovem, e à noite, com certeza, que a minha mãe faltava, não é? Naturalmente, e a proximidade dos pais, particularmente, de família, não é? Sim, sim, e a ceia era realmente, talvez fosse o momento mais difícil da minha vida. E Ibraga era aqui perto? Ibraga era aqui. Mas não tão perto em tempo como hoje? Não, não era tão pouco, eu sou natural, portanto, do lugar de covelo, de roças, e pronto, as dificuldades eram bastantes, e não havia, talvez, poucos meios de transporte, mas havia pouco, sobretudo, os meios financeiros, não é? Eu teria, com certeza, que já para ir a estudar nessa altura era um bocado complicado, talvez, eram muito poucos daqueles que iam, sobretudo, nessa altura. Eu acho que fui nos anos 60, que eu fui para Braga, e em 1966 fui para a França, não é? Aos 27 anos, regresso a Portugal e inicia aqui a sua atividade como empresário da construção. É verdade, nessa altura tive um pequeno acidente, caí do terceiro andar, não andamos, não é? Que felizmente não teve consequências graves? Não, tive pequenas mazelas, e eu regressei à França, e nem fui nessa altura que eu comecei por conta própria. Mas porque regressou a França? Porque em Portugal o que estava a tentar fazer não teve sucesso? Ora bem, portanto, ver a domina que à altura também era um conselho que estava um bocado, eu ainda me lembro, talvez, naquela altura, o primeiro, a bomba de caminhão de batom que chegou a ver a domina, acho que foi na minha obra ali, a ver a da nova igreja. Portanto, vender um apartamento naquela altura era raro, aqui em Vieira talvez fosse os primeiros, não é? E, portanto, era jovem, com pouco conhecimento de... Recorde-se que construiu ali um edifício que ainda hoje está, que lá está, junto à igreja. Sim, em que sou proprietário. A igreja da Vila da Sede. Do Mercadinho Adriano, ainda sou proprietário dessa loja. Então, a gente passa publicidade, passa publicidade em relação a mercadinhos, mas ainda é proprietário disso. É, é dessa altura. É, aliás, uma estratégia sua, é de não vender tudo e deixar algo para rendimento. É isso, realmente, eu fiz grandes investimentos aqui em Portugal, muitos mais em França, não é? Houve uma altura em que realmente eu investia bastante, agora estou no contrário, tenho que começar a vender e procurar o depois. Mas como resultante do chamado arrefecimento económico desta situação criada pela pandemia, ou há outras razões? Agora bem... Ou há mudança de estratégia? A idade faz que a gente tem que alterar a estratégia. E de maneira que, pronto, eu em Braga ainda... Portanto, está a preparar a sua retirada da vida ativa. É isso mesmo. Mas, de qualquer modo, mais tarde, tentou também empreendimentos aqui em Viardomínio? Sim, eu, como disse há um bocado, enquanto tiver saúde, eu vou continuar a investir. E aí, numa conversa anterior, comenta que não viu também nessa altura grande vantagem no investimento? Com certeza, naquela altura, se eu tivesse investido numa cidade com mais evolução, com em Braga e outros, talvez tivesse mais sucesso. E também o fez, em Braga. Mas mais tarde. Portanto, o meu regresso à França foi, sobretudo, naquela altura, nos investimentos, fazer-se com dinheiros próprios. Ainda não tínhamos aquela mentalidade de pedir emprestado. E a maneira que eu fui com dinheiros próprios e, por outro, decidir voltar para a França. E, nessa altura, portanto, comecei por conta própria no ano de 1977. E, então, depois, quando fiz os meus 40 anos, vendi a empresa que tinha de construção e regressei aqui a Viardomínio. E, nessa altura, com 40 anos, já foi mais complicado, porque eu já tinha passado 23 anos. E, pronto, já comecei a... já tinha mais dificuldades a me integrar aqui em Viardomínio. E... Para dar continuidade à empresa, não tem interesse... não vê interesse da parte dos seus descendentes? Eu estou a estruturar, atualmente, uma equipa nova. Tenho a minha neta, que já trabalha para mim. Ela tem 25 anos. Estou a criar uma nova dinâmica para dar continuação. Estou, atualmente, justamente a reestruturar tudo aqui em Portugal. Deixa-me só agora perguntar, Três Adias... Isto é o caso... é o... digamos, a imagem mais fácil de dizer. É o imigrante de sucesso. Sim, certamente que é. E não só o sucesso de que aqui tem falado de construir a sua própria... regressar ao país. Sim, este é um caso de sucesso material e social. A história que o Sr. Arthur conta da imigração, porque imigrou, aquela fase do porque imigrou, é igual à história de todos os outros imigrantes de Viardomínio que eu estudei e, certamente, do país. A juntar a esses também, aqueles que imigravam por razões políticas. Exatamente, e imigrou porque naquela altura imigrar nem sequer era um desejo, era uma condição imposta, não é? Por condições materiais, não é? Porque se queria sobreviver, basicamente, dito desta maneira, teria que imigrar, senão tornava-se muito difícil num conselho como o Viardomínio. Então, no entanto, depois difere um pouquinho da história dos outros imigrantes pelo facto da ambição. Aqui é a ambição que o Sr. Arthur teve em relação, por exemplo, àquelas... Uma ambição positiva. Positiva, muito positiva. Enquanto os outros imigrantes, a generalidade, aliás, os que entrevistei, todos, e foram 30, e também, pelo conhecimento de outras situações que tenho, a ambição deles era angariar dinheiro para construir casa em Portugal e ter algum dinheiro no banco de lado e comprar terras. Um dos maiores investimentos... Podiam comprar um ou outro apartamento em Braga, mas não era para obter grande lucro com isso. Era mesmo... Estava o dinheiro ali aplicado, mas não era como uma questão de investimento e de retorno. E hoje, com esta chamada depressão demográfica, com esta perda de população, essa perda resulta também de alguma perda de serviços aqui no Conselho e de verem mais qualidade de vida na cidade. Sim, nós sabemos quais são todos os condicionalismos que a Viardomínio apresenta, certo? Todas as características que resultam que o nosso Conselho não possa avançar de uma forma cada vez mais progressiva. No entanto, as pessoas de Viardomínio, pelo menos na parte da imigração, nós temos que ver que sempre fomos um Conselho muito ligado à terra. Nós vemos coisas em Viardomínio que é que predomina muito também aos serviços, serviços sociais sobretudo, certo? A agricultura é muito encarada como sobrevivência, e familiar, e subsistência. Já nem é subsistência. É já encarada quase... É uma resistência, acho que é mais uma resistência. Precisamente. Para não ver as taras abandonadas. É isso, porque, enquanto antigamente as pessoas, se tinham que aplicar dinheiro, eu vou comprar o terreno ao lado, porque era o que eles conheciam. E ainda o outro dia, não, já foi até quando a tese li que muitas pessoas chegaram a Paris, foram primeiro a Paris, sem terem ido nunca a Lisboa ou a Braga, não é? Pela falta desse conhecimento. E eles pretendiam regressar a onde? A Portugal, para a sua terra. Era um desejo concretizável. Eles diziam, a literatura assinava muito isso, que era uma vida em suspense. Todos diziam, em suspense, entre parênteses. Era regresso, aquele folclore, aquela literatura de folclore, regressar à terra, regressar à sua terra natal, o meu Portugal. Mas hoje já não acontece bem assim. Hoje não. E mesmo, é engraçado perceber a história do Sr. Arthur, porque difere, difere mesmo das outras histórias todas que eu tenho ouvido. Eu tinha muita família emigrada e não foi com o caráter de investimento, mas sim de aplicação para a segurança. Eu estou seguro, eu tenho o meu dinheiro, eu estou seguro, está um bocadinho no banco, apliquei nos meus terrenos também, tenho aqui onde produzir. Porquê? Porque eles também não tinham outro conhecimento de outras coisas. Comprava um gado, ou ao pastoreio deles, e pronto, agora vou. Vou para Portugal, amelhei algum, depois de idade da reforma está-se a aproximar, e eu vou tendo dinheiro no banco até me reformar. E alguns foram vítimas de, enfim, de más gestões bancárias. Sim, mas digo-lhe que em Vira do Minho, na década em que o Sr. Arthur emigrou, não tenho muito conhecimento desse. Não é nessa altura, é mais tarde. Não é nessa altura que antes, pelo conhecimento que tenho, todas as pessoas que amelharam, que investiram, da forma que investiram, não foi um caso de sucesso como o Sr. Arthur, certamente, mas realizaram, tiveram a sua realização pessoal. Sabiam hoje as casas dos imigrantes, que eles haviam lá para construir a sua casa, era a primeira coisa, era construir uma casa em Portugal. Nem que não tivesse aquecimento, mas ela lá tinha o seu azulejo e aquela construção típica do imigrante. Mas eles sentiram-se realizados. Lá está, a realização de cada um é diverso, de uns para outros. As ambições são muito pessoais. E também, a bem da verdade, foram muitos dos imigrantes que sustentaram o país já nessa altura. Com as remessas de divisas de dinas. O outro dia ainda ouvi nas notícias que até estávamos com um déficit, não percebo muito isso. Nas balanças. Por causa da falta de remessa dos imigrantes, das divisas. Mas, claro, atualmente... Mas a geração atual, o Sr. Brás não teve grandes dificuldades na língua, mas hoje a geração, esta geração, os tais mileniales... O Sr. Brás, mesmo disse, também já tinha o quinto ano quando imigrou. Mas quase ninguém tinha o quinto ano quando imigrou. Nem sabiam quase ler, nem escrever. E a primeira barbara era a língua. Não é? E era muito difícil. As pessoas contam que, em França, as coisas ainda mais ou menos se compunham. Mas ir para a Alemanha, falar, era muito difícil. A sorte era, claro está, que já lá tinham os amigos que não sabiam falar, mas iam apontando. Eles apontavam para os produtos. Há histórias engraçadas em que eles apontavam para os produtos. Olha, quero aquilo, apontar, pronto. Mas, hoje é muito diferente porque, hoje, os jovens, sobretudo quem parte, são jovens ainda. E não é com aquele sentimento, eu vou emigrar para angariar dinheiro. Não. Portugal diluiu-se nisto tudo. O conceito, o que é emigrar hoje em dia? O que é que isso significa? Na Europa, quer dizer, na Europa é como em Portugal mudar de região. Na Europa da União. É uma questão de identidade. Eu emigro porque há ali uma fronteira. E a fronteira diz-me que nos passa a seguir, já não é Portugal, é outro país. Isso é que é emigração, é emigrar para outro território. Com a Europa da União, esse conceito desaparece. Então, afinal, o que é que é emigrar, sobretudo hoje, na União Europeia? O que é que isso significa? Nós também temos aqui pessoas que migram para Braga, para Famalicão, para Porto. Sim, claro que sim. Hoje está muito diluído. Hoje as pessoas chegam, se calhar, mais rapidamente a França, a outro país, que chegam a Lisboa. E depois, é assim, onde é que está hoje em dia o sentimento de identidade cultural? E de pertença a Portugal? Nos jovens. O Sr. Vaz falou nisso. O Portugal, Portugal. E o Sr. Vaz costuma afirmar... E uma coisa que chama a atenção é exatamente isto. Quer dizer, podia, eventualmente, até com vantagem, ter a dupla nacionalidade e não quer. Não o faz. Eu queria chamar a atenção um fato que é fundamental. Aqueles imigrantes que foram, na minha época, ficaram, tinham... A ambição deles é ganhar aquilo, um bocadinho de dinheiro, como a Sra. Doutora disse, há um bocadinho, e regressar ao seu país. Nós fomos sempre com aquela ambição de voltar. Pois, é isso mesmo. E vestir, para casinha e voltar. Era o sonho de nós todos. Mas depois, entretanto, há familiares que já nascem em França. Então, é as grandes... E hoje vemos o invés de até nas festas de Natal, enfim, agora com o Dicinor. Os filhos têm lá. As grandes dificuldades dos portugueses que emigraram para lá nesses anos 70, foram enormes. As grandes dificuldades que eles tiveram quando lá chegaram. É por isso que quando se fala de imigrante, eu ainda tenho tristeza em mim. De qualquer maneira, eu não tenho razão nenhuma para ter. Um início com dificuldade, mas de qualquer maneira, depois, uma continuidade sempre em ascensão, não é? Ou quase sempre. Ainda era uma tristeza. Famílias a viver nos bairros, se chamavam nessa altura o bairro de Andalata. Andalata, sim. E era triste. Era os famosos via Dombil, como lhes chamavam, não é? De qualquer modo, hoje os jovens que emigram levam outra mentalidade. E são mais qualificados logo à partida, não é? Em grande parte. Eu tenho vários funcionários portugueses lá que vão, mas que deixam aqui as famílias, e que vêm todos os dois meses a Portugal. Esses são aqueles portugueses que não se integraram porque deixaram as famílias no país, e de maneira que... Mantém a ligação. Não falam francês, em França. A propósito, deixo-me só uma curiosidade que às vezes, enfim, é notada. Imigrantes portugueses que vêm de França, particularmente de França, que é o que mais se ouve, e que em Portugal falam francês. Isso resulta de quê? É o hábito de falar francês? É a facilidade. E, por exemplo, estou... E torna-se mais fácil depois falar francês porque o português é menos utilizado ao longo do ano? Na nossa língua todos os dias, que é o meu caso, falamos francês todos os dias, não é? Na minha profissão e outros. Não vamos falar português no país... Naturalmente. Nós devemos falar a nossa língua. Mas tem graça, tem graça a pergunta, porque... Eu sou de uma aldeia de muita imigração. Muita. Eu nunca emigrei, o meu pai emigrou, os meus tios quase todos emigraram, e os meus vizinhos também. E quando vinham os filhos deles, que são da minha idade, eles às vezes falavam francês, outras vezes português. E eu... Ai, 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 ai. E eu até... Nós até fomos aprendendo um bocadinho francês com eles. Mas eu perguntava-me, bem, porquê é que eles falam aqui francês? E a percepção que nós tínhamos na aldeia era a vaidade. A vaidade. Depois havia outra questão que era o francês aportuguesado. Os croissants, os croissões, dizem eles, não é? Os croissões. Depois há aquela... Outros... Porque eles em casa falavam português, não falavam francês. Os que emigraram na década de 60, 70, falavam com os filhos português. E se repararmos, os imigrantes da Alemanha, que foram para a Alemanha, os filhos quando vinham, não falavam alemão. Corretamente o português. Mas isso também põe em causa as nossas políticas de apoio exteriores e a facilidade de terem professores ensinados portugueses, escolas em português. Sim, sim, sim. E os meus filhos, os meus filhos, tenho dois, falam português correto, porque eu proibia de falar francês quando chegava a Portugal. Tenho a certeza que ninguém me escutou aqui a falar um dia francês com os meus filhos. Isto é uma questão de respeito no país em que vivemos. É uma questão de apego à terra e à origem. É uma questão de apego à terra e à origem. Os meus filhos falam português como eu. Claro. E eu tenho mais dificuldades agora, de vez em quando, ainda me... Ainda lhe fejo a boca para o francês, não é? Como se diz? Para não me meter nenhuma francês misturada com o português. E quando ela acontece, eu fico um pouco... Exato, mas os imigrantes da época do Sr. Arthur esforçam-se mesmo pelo português. Enquanto que, por exemplo, hoje os jovens de hoje, já nem é uma questão de esforço ou deixar de ser esforço, é uma questão já... É normal. Já é natural de normal. Se falam francês, já nem é probaidade ou não é probaidade. É facilidade. É facilidade. Como já é normal tirar as letras na comunicação através de um SMS. Claro. E que também, hoje nós, com o ensino tão avançado, não é? Quem é que já não sabe francês ou quase já qualquer outra língua, isto é um mundo. Nós estamos em Portugal dentro do mundo, não é? Já não faz muito sentido. Já ninguém fala aqui por vai dar francês ou deixa de falar. Fala-se por naturalidade. Mas é realmente... A culturação, a culturação neste momento no mundo é de tal forma que é como falo, a questão de imigrar já começa a ser um conceito que vale a pena falar muito em imigração. Fala-se na identidade cultural dos países. Fala-se mais em mobilidade. Mais em mobilidade, neste caso, no espaço europeu. Uma grande facilidade das pessoas se moverem é tão forte que... É uma imagem que nós temos aqui de uma conversa anterior em que estava um jovem português que trabalha no caso dele na Holanda e que lhe põe a questão se não sente vontade de vir para casa, não, quer dizer, eu em duas horas chego ao Porto, está lá um carro próspera e eu vou... Eu estou em casa. É, eu deixo-me daqui de ver o domínio à minha casa de porta a porta ou são cinco horas? Pois. E é que as pessoas foram repartindo os bens materiais deles e simbólicos deles, não é? E até de outras crenças, de outras religiões, de tudo o que seja, já num país e no outro, já não se agarram só a isto, não é? É onde lhe dá mais vantagem. Estou melhor ali neste momento, vou para ali, estou melhor também rapidamente lá cheio. Estou mais práticas e acontecem coisas como esta, de o país investir na formação de quadros técnicos, por exemplo, o caso de médicos, enfermeiros, engenheiros e quem beneficia com eles são alemães, ingleses e outros e o investimento foi português. O investimento na formação, muitos deles, foi português e quem vai beneficiar é o país de acolhimento. Mas também há, de parte, segundo os números mais recentes do INEM, uma parte substancial deles que quer voltar e que vão, foram num período difícil de desemprego e de falta de condições e têm vontade de voltar, mesmo esses chamados qualificados, não é? E mais qualificados. Mas, de qualquer maneira, como dizíamos, hoje, os mais novos, os da segunda e terceira gerações dos que saíram nos anos 60, também já têm essa ideia. Vir a Portugal já não é uma necessidade tão sentida. É mais comum nós percebermos aqui que, tendo aqui ainda avós ou pais já reformados, que são os pais que vão, na altura das festas e até dos batizados de filhos em França ou na Suíça, são os pais que vão daqui e lá. Isto mudou completamente. Aquela época bem que realmente os portugueses tinham aquela ambição e eram mesmo mais bairristas com certeza do que os de hoje. Embora, eu tenho o meu filho que tem 43 anos, que nasceu em França, que tem as duas nacionalidades, mas talvez seja mais português do que eu. E isso é o exemplo também de vários portugueses lusões de descendentes. Mas não diz isso apenas em favor do seu filho? É que portugueses o senhor tem mostrado que é porque não é a primeira vez que eu ouço dizer que não quer a nacionalidade francesa podendo usufruir dela. A maioria dos lusões de descendentes em França são portugueses e mesmo daqueles verdadeiros. Vê-se no futebol... Mas e a sua neta pensará um dia vir para Portugal? É diferente. A minha... Os meus netos... Os meus netos já não têm... Portanto, a minha nora não é portuguesa. Os meus netos já não falam portuguesa. Pois, esta mistiginação... Estas novas mistiginações também criam... É que as pessoas de 40 e tal anos como eu e o seu filho ainda somos filhos dos que emigraram. Filhos. Mas os outros já são netos. Não é com quem eles... Com os pais já estiveram sempre lá e já levam uma vida que não falam sempre só de Portugal. Não. Não é? Esses dos 40 e poucos anos fomos nós que aprendemos a ser portugueses. Precisamente. E com honra, não é? Ainda lhe incutiram o sonho de Portugal. O sonho de Portugal. Agora já não é bem assim. Não. Depois eles vão casando com outras pessoas de outras nacionais. Antigamente também uma das características era procuravam casar com portuguesas. Os homens procuravam portuguesas. Essas é que eram mulheres de família. Para estarem em casa e para levarem o dinheirinho para Portugal casar com uma francesa ou com outra nacionalidade significava que depois ela não queria vir para Portugal. Atualmente não. Eles já não... Se é portuguesa é portuguesa se não é portuguesa. Tenho uma prima minha que ela outro dia disse-me assim Olha, tu... Já veio a não sei das plantas de férias e eu disse ainda não. Olha, é que o meu filho agora namora lá com uma suíça e eu queria que ele namorasse com uma portuguesa porque assim um dia sempre vinha para a nossa casa que tanto lhes gostou a fazer. Essa é a preocupação. Não é? E agora, olha, namora com uma suíça não sei como é que vai ser. E perguntamos nós com a experiência que tem e com os anos em que vai de França e vai de França a Portugal e de Portugal a França aquilo que encontra em Portugal e particularmente na tarde que gosta que é a tarde de Vier de Minho. Eu não compreendi bem aqui. Que termo de... Se usarmos termos de comparação não podemos comparar Vier de Minho sente-se bem porque está na sua terra. Com certeza. Mas percebe mas percebe que tem aquilo que gostaria de ter isto é, serviços apoios condições para estar. Zé Luiz é uma questão complicada. Eu hoje são 55 anos que estou no estrangeiro portanto estou mais habituado a viver no estrangeiro do que na minha própria terra. Gosto de vir à minha terra ver os amigos ver familiares mas no entanto eu já gosto de de voltar de voltar à França. Isto eu imagino que é o contrário dos primeiros 10 anos da minha imigração. Hoje com certeza gosto de vir a Portugal. Mas se passar um ano inteiro em França já não sente a vontade permanente de vir? Quase impossível. É de facto uma mudança até até num no imigrante de primeira digamos da primeira geração. Sim é completamente da primeira geração. esta geração já não pensa assim não pensa até porque a questão do conceito de investimento é muito diferente do que é para o senhor Artur do que é para os nossos jovens hoje em dia. O que é o investimento hoje em dia? Se eu for falar investimento em capital humano investimento em material o que é que isso significa? Hoje o jovem pode me dizer olha vais comprar o senhor Artur pode ir à sua neta por exemplo ou outro mas se não fosse o senhor Artur também já seguiu já trabalhou ali a sua família como há bocadinho acabou de dizer mas imaginemos que é outro tipo de situação as pessoas já não estão talhadas para aquilo e hoje hoje somos cidadãos do mundo não é? E o que é que é o investimento? Hoje é muito a identidade cultural e o que é que eu posso fazer da minha vida não só me alhar dinheiro mas de conhecimento de novos países me fixar hoje aqui amanhã ali outro é tão fácil E parece que uma característica das três gerações mais novas é que a poupança não é assim um objetivo um objetivo muito grande Não, não se calhar é mais o conhecimento que eles querem e a aventura a aventura o conhecimento o conhecer coisas novas Eu também nunca fui a minha missão da economia do dinheiro eu sempre fui um indivíduo que tive sempre vivia sempre com a vida fantástica casas excepcionais bons carros mas nunca fui veidoso eu sempre escolhi o nível de vida aquilo que realmente era o ideal para a minha família Mas lá está o ideal da sua família Repare-se esta juventude hoje pensa muito no ideal da família poderão pensar é verdade pronto mas tem outra O conceito já está diferente É isso hoje o pensar deles já é diferente eles pegam no telemóvel com uma facilidade que eu não pego eles têm acesso a tudo sem lá ir neste momento o que é que eu quero da minha vida eu tenho tantas oportunidades antes o senhor que é que tinha que vir dar oportunidades ou emigra ou vai continuar aí nos campos a trabalhar para comer só às vezes caldo e pouco mais e um canhinho de pão que era o que se fazia aqui em Vira do Minho hoje nem dias abre o telemóvel ok eu quero ir para acolá porque me oferece isto ou então se calhar é melhor ir para ali ou para acolá são tantas as oportunidades e na cidade da entrega em casa e até aqui já há situações são tantas oportunidades o mundo mudou completamente é isto mudou completamente os jovens de hoje eles passam mais tempo ao telemóvel sim que a falar com os familiares sim hoje é completamente diferente dos nossos tempos é algumas vezes aquilo que alguns chamam a solidão acompanhada não é? é uma solidão acompanhada apenas com o smartphone mesmo com pessoas já voltem no grupo mas o Almoço ainda com a sua experiência conhece com certeza e também familiares mas alguns destes jovens que acompanham a evolução destes jovens que partem com já com a chamada qualificação mais qualificados em França do que conhece integram-se bem? eu felizmente tenho um sou um homem nesse aspecto formidável é que eu integro com qualquer pessoa mas estes mais novos percebe-os? entende? o problema que existe na formação não é só em Portugal é um problema mundial e mais na Europa a formação durante vários anos os países esqueceram a formação e hoje há grande dificuldade de encontrar técnicos técnicos é um grande problema de os encontrar por isso os nossos médicos engenheiros e enfermeiros estão muito procurados fora eu levei agora há um novo engenheiro daqui da região de Esposenda que integrou a minha equipe em França tem 40 anos nasceu em França mas veio para Portugal com 15 anos e voltou para lá agora e fala um bocadinho fala francês e de maneira estou encantado de encontrar é muito difícil encontrar alguém que queira um engenheiro os técnicos superiores temos grandes dificuldades desse lado pois é a questão o que estavam a dizer é quando falam disso da fuga da fuga da fuga da fuga da fuga de cérebros é aquilo também chamado fuga de cérebros exato isso depois cai em questões muito mais profundas que é hoje quando é que nós antigamente e eu às vezes o senhor Artur descompreendo muito bem os jovens eu vou dizer aqui imagina mas é verdade ninguém vai ouvir ninguém vai ouvir ninguém vai ouvir porque eu ainda sou daquela geração antiga muito enraizada na terra muito não sei o que e eu às vezes converso assim com jovens e eles dizem olha lá está ela sempre aqui a falar da terra sempre a falar da terra e enquanto eu falo com eles eles estão nos telemóveis e depois isso cai naquelas duas se nós vimos aqueles grandes documentários que hoje são produzidos nós pensamos caramba olha esta juventude se calhar neste momento está a ver isto tudo não é e nós até olha mas o que é isto nós estamos a ver fala-se na inteligência artificial nos robôs caramba onde é que nós estamos a caminhar mas eles são muito fortes precisamente no manejamento desse equipamento nós temos esse handicap se disseram vai para as obras vai para a construção civil que era para onde iam todos basicamente era para onde iam todos antigamente era o principal entrante olha vai para as obras até sei mexer neste telemóveis eu sei mexer nisto tudo e agora vou para as obras porquê não é esse vai ser o grande problema pois é isso depois isso vai se fundir com questões muito mais profundas como empresário já começa a ver esse problema mentalidades e do mundo e do mundo em transformação em transformação a minha temos 4 minutos para concluir a minha a minha idade de 47 anos que tenho neste momento acho que é aquela é a transição para um mundo seguinte muito honestamente eu vejo mais vezes a arrasca para acompanhar os jovens de agora mas é jovem mas continua mas é jovem não é assim madura como costuma dizer mas como é que eu vou dizer a minha geração ainda é aquilo ok temos que usar o papel vamos lá escrever manualmente vamos lá fazer aqui uns textos manualmente e a gente lá se entende os jovens olha escrever no papel então ela não sabe usar o telemóvel porquê? bem agora até se pode pôr a questão ambiental isto e eles oh olha-me Deus então ela não sabe fazer isto ela até ainda é nova e eu às vezes assim percebem porque foi uma mudança muito rápida e gera novas iliteracias e gera novas iliteracias precisamente é isso gera novas iliteracias é isso mesmo é isso mesmo e é difícil é difícil conviver com o que está e com o que vem aí muito acelerado e esse e é o paradigma das sociedades atuais é mesmo esse e não só Portugal é o que nos inquieta mais é o futuro justamente porque a tecnologia dois minutos dois minutos para falarmos do futuro o seu futuro mais próximo vai ser perceber se dentro dos cem escolhidos para os dez portugueses de valor cai nos dez e a seguir se vai receber também a legião de honra é esse o seu futuro mais próximo portanto como falamos há um bocado há os cem cem portugueses escolhidos eles vêm de todos os continentes incluindo de Portugal 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 em geral continente além solar os cem escolhidos são é uma história de cada um e de maneira que em fatores dessa história serão escolhidos os dez que vão ser atribuídos na sexta dia seis em Bragança de maneira que pronto a minha história é também uma história interessante aliás nesses critérios fui escolhido penso que estarei numa boa pontuação e a minha missão é ficar nos dez e este é o seu futuro mais próximo mas tem no entanto um grande empreendimento em França ainda em curso portanto este é a curto prazo vai ser sexta-feira os que ganham os dez serão recebidos pelo Presidente da República no mês de setembro e no fim do ano de 2021 portanto também estou nomeado para os para a legião de honra em França para os estrangeiros para que lhe seja atribuído a legião do honor a legião de honra que eu estou a falar estamos a falar para Portugal Portugal talvez seja a legião de honra portanto é explicitamente aos portugueses aos estrangeiros e estão 52 nomeados e esse é o seu futuro mais próximo terá uma legião de honra e essa pronto penso que também estarei nos nos dez agora há vários critérios que entram em conta e oxalá que esteja escolhido e que seja que me seja atribuído essa legião de honra que eu não a quis receber há cinco anos porque queria-me atribuir mas com a nacional francesa com aquilo que é possível a comparar e que vale uma medalha olímpica de ouro portanto neste neste momento espero que recebirem esta medalha que para mim seria uma honra extraordinária e seria o fim de uma carreira que no meu ponto de vista foi uma carreira excepcional sobretudo e também grande empenho e sempre e sempre bem e seria também não só para si mas também melhoraria ainda mais a imagem melhoraria a imagem do empresariado português com certeza portanto isto mais uma mais uma vez vai 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 afirmar que os portugueses no estrangeiro são portugueses de grande valor e que realmente pronto e tem grande futuro e eu falo mas diga-me só o português sobretudo os mais aquela idade dos 40 a 50 anos estão com grande evolução e estão muito bem vistos na indústria portuguesa e integrados e como nós dissemos no princípio também já fazem parte da administração pública francesa há portugueses eleitos em autarquias digamos como dizemos aqui e outros centros de decisão nacional francesa pois há a questão presidente da câmara e eu não soube porque nunca ia ser nunca ia ser francês e portanto hoje pode um estrangeiro pode ser conselheiro ou não a câmara mas não pode ser presidente de câmara nem adjunto pronto eu fui convidado várias vezes mas pronto consegui preferi a minha nacionalidade com certeza que teria não sei sente-se melhor sente-se melhor assim a portuguesa chegou para mim e sente-se melhor assim sente-me bem assim sendo feliz de qualquer modo ainda só em alguns segundos ainda tem projetos em curso em França muitos muitos projetos em França continuo a desenvolver o Covid foi um grande problema notamente para o grande hotel que tenho que tornou que abriu novamente com grandes dificuldades investimento enorme mas graças a Deus consegui 13 dias para este ano para o ano provavelmente voltaremos a falar deste dos nossos imigrantes em particular a conclusão que se tira é que há portugueses com sucesso também lá fora e há mudanças no perfil no perfil há portugueses com sucesso e irá continuar a existir portugueses com sucesso a questão é como é que vai ser a sucesso em que áreas é que o sucesso vai vigorar aliado a que motivos será nestes modos Sr. Arthur não sei talvez não porque as coisas mudaram os valores mudaram a mentalidade mudou a necessidade mudou e a Europa também pode mudar e já tivemos um exemplo com a saída dos ingleses da Europa da União exatamente agradeço a presença de ambos desejando naturalmente que o Sr. Nertur Braz seja reconhecido entre os dez portugueses de valor mas isso não lhe retira valor é uma realidade a obra está aí para ver e consigo também o cumprimento para todos aqueles viarenses e não só que vivem e trabalham lá fora e que neste mês em particular gostam de regressar à terra que regressam bem em boas condições que estejam cá bem e usufruam da melhor maneira nesta situação particular estes tempos em Portugal falamos então da imigração numa conversa que já é habitual todos os anos a pensar exatamente naqueles de nós que saíram onde quer que nos tenham escutado continuo com bom fim de semana dois ou oito dias vamos continuar a falar daqui boa tarde obrigado Falar daqui Falar daqui a região em foco tchau tchau